Olá, aqui é o Charles e esse é o quarto vídeo da nossa série sobre como fazer uma consultoria completa e nesse vídeo nós vamos falar sobre o quarto passo dentro da metodologia da OICS de atendimento a metodologia de atendimento da OICS e aqui é o momento em que você vai apresentar o primeiro relatório para o empresário do trabalho que está sendo feito, o trabalho já começou, você já está entrevistando as pessoas você já tem muita informação útil e esse relatório ele é extremamente importante ele é um relatório muito preciso, muito mais preciso do que o diagnóstico preliminar que você apresentou baseado na conversa que teve com o empresário, porque veja bem, quando você vai apresentar esse relatório você já conversou com as principais pessoas responsáveis pelas principais áreas chave da empresa você já conversou com muita gente, então você já obteve um número enorme de informações e note que você já tem as informações anteriores da conversa que teve com o empresário então você já conhece o negócio na visão do empresário você já tem a sua própria opinião sobre o negócio, porque você formula as ideias a partir da sua experiência do seu mapa de mundo, da sua visão, da sua perspectiva, você também tem as informações da sua perspectiva e agora para produzir esse relatório, você teve todo o suporte das conversas e das entrevistas que fez com todos os responsáveis pelas áreas principais da empresa então você tem agora um oceano de informações úteis para produzir um relatório completo, preciso com as reais necessidades da empresa com as principais objeções que você vai enfrentar para implementar os trabalhos naturalmente você vai identificar ali com essas informações, você consegue identificar aquilo que vai ser obstáculo que obstáculos você vai ter que superar para poder implementar as ações e quais são as principais necessidades mesmo com base na visão dos colaboradores, dos funcionários, das pessoas que você entrevistou e claro, do proprietário e a sua visão então é um relatório muito preciso, é um relatório que tem um grau de assertividade muito alto porque você já criou ali uma familiaridade com o negócio quando você vai produzir esse relatório, já decorreu ali um tempo você já foi na empresa mais de uma vez, você foi na verdade várias vezes para fazer as entrevistas com as pessoas então você já tem uma certa intimidade, já conhece muito melhor o negócio do que conhecia quando fez o diagnóstico preliminar nesse momento você consegue produzir um documento muito mais completo e com base nesse documento que você vai apontar lá do ponto de vista gerencial, quais são as principais dificuldades e soluções de melhoria do ponto de vista da produção, quais são as principais dificuldades, quais são os pontos de melhoria do ponto de vista da estrutura de custos, formação de preços dos sistemas de controle, controle financeiro todos esses aspectos vão estar organizados dentro desse relatório no nosso treinamento de formação de consultores, você vai ter acesso a vários modelos de relatório que você pode utilizar para poder fazer os seus relatórios então se você é consultor ou se você é aluno do curso e quer se tornar consultor você pode solicitar o termo de adesão ao franqueamento você tem um ano, só lembrando, você tem um ano e meio de franqueamento grátis e aí você vai ter acesso a todos esses documentos todos esses documentos vão estar à sua disposição para você usar, eles vão ser entregues para você em Word até para você modificar e colocar do jeito que você quer só substituindo os pontos principais o fato é que com um modelo de documento com um modelo de relatório desses você tem a possibilidade de produzir um relatório bem completo bem denso, porque você vai ter um modelo e tem, claro, toda aquela bagagem de informações que você conseguiu reunir a partir dessa vivência que já teve com a empresa até chegar nesse momento de apresentação do relatório e aí com tudo isso, com esse documento você vai chegar para o proprietário e dizer olha, na visão dos seus funcionários o nível de satisfação dos seus funcionários é esse tantos por cento, eu sempre gosto de colocar o percentual com base no número de pessoas que eu entrevistei e aí eu coloco lá, 10% das pessoas disseram que a empresa é boa por isso 50% disseram que a empresa é boa por isso 30% reclamou de tal aspecto aqui dentro da empresa então eu dou um diagnóstico com base nas informações que os próprios funcionários me deram e aí o empresário vai confrontar aquilo com o que ele observa no dia a dia quase sempre um vai ser espelho do outro e você vai crescer em credibilidade na visão do empresário porque você vai estar trazendo para ele informações que ele não consegue refutar coisas que ele observa que são reais dentro do negócio dele e aí ele vai entender que você não está lá para brincadeira que você está lá para fazer um trabalho sério você está tirando mesmo a roupa está desmudando a empresa dele mostrando onde estão os pontos fracos para poder atacar com medidas específicas e efetivamente reverter aquele quadro então esse é um momento muito importante do trabalho quando você vai apresentar esse relatório porque você vai crescer muito em credibilidade e conseguir colaboração do empresário para implementar as ações que muitas vezes ele até tem consciência que aquilo precisa ser feito mas o fato de você estar lá o fato de haver ali a presença de um consultor pode estimulá-lo a implementar essa ação que ele já sabe que precisa ser feita mas que foi procrastinando, procrastinando até o dia que você chegou lá e disse para ele olha, está na hora de fazer ok? então esse aqui é o quarto passo espero que você tenha gostado desse vídeo também e só lembrando que se você é aluno do curso de formação de consultores empresariais você tem acesso a um ano e meio de franqueamento grátis da OICS e toda essa metodologia vai ficar à sua disposição para você fazer os seus atendimentos ok? por hoje era isso muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima